Quero aprender a fazer esse lindo laço pet de festa Julina? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Roda a vinheta! Nós vamos começar usando a fita de gorgurão cortada em 15 cm. Eu vou colocar ela desse jeito na máquina caseira. Essa máquina eu ensino a fazer aqui no canal. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. Agora nós pegamos o fio de nylon 0,35, o 0,30 ou qualquer fio de sua preferência. E passamos ele aqui por baixo. E agora nós colocamos a borrachinha odontológica. E agora nós vamos franzir o nosso... E agora nós vamos franzir o nosso nome. Vamos lá! E agora nós vamos franzir o nosso nome. Número 3, dobramos ela dessa maneira e colocamos na máquina caseira e vamos franzir o nosso lacinho. Depois disso, nós vamos pegar dois pedacinhos de EVA com glitter de aproximadamente um centímetro e vamos fazer bandeirinhas de São João, essas bandeirinhas de festa junina. Vamos fazer duas. Agora, nós vamos colar o lacinho no outro lacinho. E agora, a gente cola o aplique do meio. Eu escolhi essa flor que eu fiz com furador de EVA e vou colocar também uma meia pérola número 8. Mas você pode colocar o aplique de sua preferência. E agora, nós colocamos uma bandeirinha de cada lado. E foi assim que ficou o nosso lacinho. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Beijos e até mais! 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 Beijos e até mais!